Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou Jumim, tenho 21 anos, já começando mais vídeos aqui no canal! Gente, no vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a fazer trança na go, passo a passo, tá bom? Lembrando que vai ser um vídeo bem explicativo, então prestem muita atenção e se você gosta de tutorial aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve no canal e não esqueçam também de me seguir no meu Instagram, que por lá eu posto vários e vários conteúdos, tá bom? Então gente, antes de tudo, eu fiz um blowout aqui no meu cabelo que é uma técnica pra tirar toda a definição do cabelo e eu conseguir trançar o cabelo de uma forma melhor se eu consigo fazer a trança de uma forma melhor e é uma técnica que eu recomendo muito pra você, principalmente pra você que tá começando agora, tá bom? Ó, antes de tudo eu vou ver com esse palito aqui de unha que tem aqui em casa e vou dividir o cabelo aqui ao meio já tem uma certa divisória, mas eu gosto de deixar muito certinho essa parte da frente eu tento sempre caprichar porque é a parte que fica visível pra todo mundo, a parte de trás eu não me digo muito não eu até tento fazer certinho a parte de trás, só que eu não, se não ficar tão bom eu não me digo muito porque não é algo que eu tô vendo, então não vai me incomodar mas aqui na frente, cara, eu tento deixar o mais certinho possível porque vai ser assim, de cara, ó já fiz a divisória, que vocês estão vendo que até pra dividir o cabelo fica muito fácil porque basicamente espicha se você não sabe fazer broad, é só vocês clicarem aqui nos cards clicarem aqui na descrição, porque eu vou deixar o link dos vídeos que eu ensino também pra vocês, tá bom? e é isso, ó, vou separar o cabelo aqui o meu cabelo aqui e eu vou começar pelo lado direito a fazer as tranças ó, vou separar aqui gente, ó, já separei o cabelo e fica assim, ó eu perco muito paciência em dividir o cabelo eu não gosto de dividir cabelo então essa aqui é a parte que eu sendo bem sensato pra vocês e eu não gosto ó, separei vou prender a outra parte que eu não vou trançar agora e ficou essa mecha aqui, ó de cabelo, vocês estão vendo? agora eu vou chegar pra frente pra eu mostrar bem de pertinho vocês como é aqui tá meu cabelo eu venho aqui na frente e separo uma mecha eu gosto de pegar a mecha bem fininha dividir esse cabelo em três aqui, ó dividiu aí eu começo assim, ó passo uma passo duas e pá essa mão aqui, gente que vai ficar com uma perninha só de trança de cabelo é a mão que você vai pegar pra trás vai tirar uma mecha e vai juntar nela depois você vai passar aqui de novo vai passar a mecha a mecha do cabelo que tá com dois pra outra mão e a mão que sobrar um fiozinho você vai e pega mais um pouco de cabelo entendeu? aí você vai passar de novo passou e nisso você já tá fazendo a trança aqui, ó e a mão que sobrou você vai e pega o cabelo de novo e, gente, basicamente é isso aí você vai agora, ó com calma trança dá uma volta trançou a mão que sobrou você pega o cabelo trança trança dá uma, duas voltinhas a mão que sobrou pega o cabelo e agora eu vou mostrar pra vocês a parte aqui de trás nessa parte aqui do topo eu confesso pra vocês que fica um pouco complicado porque a posição da mão muda então você tem que conseguir mudar a forma de você trançar que é aqui que geralmente dá muito errado tomar cuidado com isso ó tô com a mecha aqui já de cabelo aí eu vou pego do outro lado e puxo aí, ó já tá a mão aqui pega a mão pra trás puxo agora eu vou pegar aqui desse lado aqui, ó desse lado aqui e puxo que eu consegui fazer a trança só que agora aqui como não dá pra ver fica mais difícil mas você só no taba assim só você tocando você consegue já imaginar como é então dá pra ficar mais de boa pega aqui atrás puxa pega atrás puxa pega atrás e puxa lá do outro lado de novo e assim você vai trançando o cabelo eu vim com uma liguinha aqui com uma borrachinha e eu vou prender só isso e eu uso essas essas que são um pouco maiores porque quando eu uso essas que são menores são mais apertadas meu cabelo embola muito na ponta aí na hora de tirar é só Deus na graça entendeu? então, ó prontinho tá aqui o cabelo e olha como tá grande meu cabelo e é isso, gente e tá presinho aqui, ó tá feito, tá bom? ó, não ficou perfeito como vocês estão vendo que tá um pouco pro lado e é isso que é o ruim de você trançar assim você, sabe ter um espelho na frente porque você perde um pouco a direção agora eu vou botar eu vou ficar de frente pro espelho aqui e vou botar vocês em cima pra vocês conseguirem ver melhor o processo, tá bom? e uma dica também que eu tenho pra falar pra vocês se você tá começando agora é começar pelas laterais porque as laterais é bem mais fácil pra trançar então você consegue pegar a manha de uma forma melhor, tá bom? depois quando eu for fazer uma lateral eu filmo aqui pra vocês verem como é bem mais fácil pra fazer mas é isso agora eu vou mudar o ângulo da câmera aqui pra vocês conseguirem acompanhar de outro ângulo de uma forma melhor, tá bom? então é isso acompanhem agora um timelapse gente voltei aqui só falta fazer as tranças nesse cabelo aqui ó nessa mecha que sobrou e gente deixa eu falar pra vocês eu falei que ia voltar aqui porque eu disse no começo do vídeo que é nas laterais é mais fácil pra trançar e eu vou mostrar pra vocês como é fácil cara ó, então vamos lá ó, separa aqui a mecha da frente, tá? eu tive que usar a gelatina do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui ó, pra vocês verem eu tive que ir passando assim porque tava levantando um frizz em excesso porque como eu tava com o brow out o cabelo, sabe? é, cabelo cachado cabelo crespo é muito desigual então o frizz que tava levantando tava em excesso demais então eu preferi passar a gelatina pra eu poder pra ficar com acabamento melhor dar um visual melhor sabe? dar uma segurada também nas tranças dá pra começar aqui ó, e fazer ela assim pra baixo ou dá pra puxar aqui de cima se começar a trança aqui ela vai ficar com o puxadinho daqui de cima só que eu tenho que ver como eu fiz aqui ó então eu não fiz puxadinho, puxadinho eu fiz bem mais normal então tem que puxar atenção nisso se você quer deixar algo muito igual ou bem parecido a minha trança não tá igual sabe? os lados só que dá pra passar então lembrando que assim eu não sou profissional a hora que vocês estiverem fazendo trança por isso que eu sempre gosto de fazer um lado primeiro e depois fazer outro tem gente que faz que você vai fazendo tudo de uma vez eu não porque eu sou muito distraído com as coisas então eu tenho que fazer um lado pra eu conseguir tentar deixar o outro mais parecido possível ó lembrando mão puxando aqui ó pra trás pra ir pra trás da orelha igual do outro lado como eu falei que a lateral é bem mais fácil pra trançar é por isso aqui gente ó já acabei a trança entendeu? é muito fácil cara a lateral por isso que eu recomendo quem nunca fez na vida começar pela lateral porque pela lateral você consegue pegar o jeito da mão muito fácil muito fácil e depois que você pegar o jeito aqui você já vai ter uma mentalidade de como fazer por isso que quando eu falo pra alguém começar a fazer nunca começar pela parte de cima porque a parte de cima tem a parte da posição da mão vocês viram que até eu que sei fazer já fico um pouco estabanado porque de fato a posição da mão muda na parte de cima então fica bem complicado mesmo ó agora eu só vi dar o acabamento aqui e é isso gente e gente esse foi o vídeo tá bom? espero que vocês tenham gostado curte, comente se inscreve aqui no canal se você conseguiu fazer deixa aqui nos comentários pra mim é muito importante o feedback que vocês não esquece também de me seguir no Instagram que vai estar aparecendo aí agora pra vocês lembrando que o vídeo de Brawl Out vai estar aqui nos cards e aqui na descrição tá bom? se você assistiu o vídeo até aqui comente hashtag na boca saber e ver quem tá acompanhando aqui tá bom? se você quer mais algum passo a passo algum tutorial de texturização de penteado deixa aqui nos comentários pra mim também é muito importante o feedback de vocês e pra eu também trazer aqui conteúdos que vocês queiram tá bom? é isso beijando o coração de vocês até os próximos vídeos e fui! Inscreva-se Inscreva-se Tchau.